Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça admite rescisão de adoção após prova de que adolescente não desejava ser adotado. Embora a regra geral seja a irrevogabilidade da adoção, a terceira turma do STJ entendeu que a rescisão do procedimento é possível em situação excepcionalíssima, como diante de provas de que o adotado não desejava verdadeiramente participar da adoção. No caso que chegou ao STJ, a ação rescisória foi ajuizada pelos adotantes para desconstituir sentença transitada em julgado que deferiu a adoção e lhes concedeu a guarda definitiva do adolescente quando ele tinha 13 anos de idade. Alegaram que o adolescente não manifestava vontade de pertencer à família e que chegou a fugir de casa deixando uma carta em que dizia não querer mais ser adotado. O Tribunal de Justiça do Paraná havia rejeitado o pedido sob o argumento de que a adoção seria irrevogável e que não estaria demonstrada nenhuma hipótese legal autorizadora da ação rescisória. No recurso dirigido ao STJ, os adotantes alegaram, entre outros pontos, que a revogação da adoção seria possível quando inexistente qualquer vínculo afetivo entre as partes. Segundo a relatora, ministra Nancy Andrigue, a interpretação do Estatuto da Criança e do Adolescente conclui que a irrevogabilidade da adoção não é regra absoluta, podendo ser afastada sempre que se verificar que a manutenção da medida não apresenta reais vantagens para o adotado e não satisfaz os princípios da proteção integral e do melhor interesse. A ministra citou um relatório psicológico produzido após o ajuizamento da ação rescisória, o qual indica que não houve o consentimento do adotando com relação à adoção, como exige a legislação, e que a concordância não passou de conveniência momentânea porque o jovem estaria inseguro diante do possível fechamento da instituição onde morava. A terceira turma do STJ deu provimento a recurso especial para rescindir a sentença concessiva da adoção e permitir a retificação do registro civil do adotado. Esse advogado explica que a jurisprudência sempre leva em consideração o melhor interesse da criança. Ela é um avanço na justiça, ela é um avanço na nossa jurisprudência, porque ao revisitar uma decisão transitada em julgado de adoção, que segundo a lei é irrevogável, ela demonstrou uma capacidade do Tribunal da Cidadania de atender o melhor interesse de uma criança. Nós estamos falando de vida.